Este vídeo está recheado de Merlin, é Merlin pra todo lado, que é o estado que está o nosso país e a nossa política. E então, já que estamos falando de Merlin, vamos ver aqui, ó, teve aqui, mano, isso aqui é um absurdo, velho. O cara teve a capacidade de abrir a câmera, de abrir a câmera ali, cagando, cagando, olha isso aqui, ó. O senhor vereador Rocal. Ele tá cagando, quase pareceu pipizinho ali. Aí ele arrumou a câmera. Senhor vereador Cezar Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Parece que é no Rio de Janeiro isso aí. Mano, o maluco aí, ele não aguenta, ele não vai aguentar, ó. Ele querendo rir, querendo segurar, o cara tá cagando, velho. Perfeitamente. Eu quero saber se isso saiu da boca dele ou foi o cara cagando que saiu um peidinho. Eu quero saber se foi um peidinho molhado. Mano, é o Brasil, né, velho? É isso aí, liga, liga a porra da câmera quando tá cagando e tal. Mas vamos lá, vamos lá, vamos ao Janones, que teve ali o seu inquérito, né, a sua investigação, sei lá o que, arquivado. Mesmo tendo áudio, ele assumindo que fazia as rachadas lá, que supostamente, né, fazia rachada. Rachada, é, o Boulos achou que não, o pessoal lá que votou também achou que não. Vamos só relembrar um trechinho do áudio aqui, que foi isso aqui, ó. O nome corromper significa não ceder à corrupção. É, por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou na minha campanha de prefeito. Eu vim de 675 mil reais na campanha, né, elas vão ganhar mais pra isso. Ah, isso é devolver salário, isso tá chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Né, isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Bom, segundo ele, isso aí não é corrupção, né, e outra, se a pessoa ganha 10 mil, eu vou pagar 12, né, é só 2 que tu vai me dar. Então, isso aí não tem nada a ver com devolver salário. Bom, na cabeça dele, isso aqui é um áudio dele, mas parece que não tem problema, não tem problema neste áudio aqui, né, porque eles arquivaram lá o processo. Então, temos aqui o discurso do Nicolas referente a este processo. Neste momento aqui, ainda não havia sido votado, tá? O advogado que está aqui hoje, com sérias denúncias sobre corrupção, rachadinha, é o maior divulgador de mentira do Brasil, e eu sou uma das vítimas delas. Esse ser que está aqui na minha frente simplesmente utilizou, divulgou, seu presidente, um ator porra, que ele seguia, depois parou de seguir, para dizer que era eu durante o segundo turno das eleições. É esse ser aqui que agora está tentando livrar, se livrar de uma perseguição, sendo que, dá só uma olhadinha na ficha corrida, eu tenho currículo, ele tem ficha corrida, foto com esposa do líder do comando vermelho, se fosse eu, estava pedindo minha cabeça há muito tempo, estaria pedindo seus robôs para levantarem, e cassação já de Nicolas Ferreira. Áudio dele vazado, falando que o primo rouba, quer roubar milhões. Se eu, viajando com o meu próprio dinheiro, para viagens qualquer que seja, já sou quase que comparado a um corrupto, imagina se esse áudio sai da minha boca. E ele está aqui, olhando para ele aqui, está aqui. O que você faria? Terceiro ponto, áudio insultando assessores. A pessoa que se diz democrática, amorosa, intolerante, é o mesmo que escurraça assessores no privado. Mas em público, é obviamente como se diz na Bíblia, o diabo se faz até de luz para convencer os demais. Quarto ponto, admite fake news em seus livros, dizendo que é uma estratégia de eleições. Quinto e último, o áudio da sua achadinha, da achadinha no seu gabinete. Sabe o que é isso aqui? É basicamente hoje, vai ser mais uma das provas, se essa comissão, se esse congresso, tem coragem de ser autêntico, tem coragem de ser verdadeiro. E não simplesmente passar porque ele é um defensor do governo ou não. Porque, por muito menos, deputado, está hoje em Bangu 1, que é Daniel Silveira, por crime de opinião. Sendo que o mesmo pessoal que está aqui hoje, dizendo que não, foi rachadinha voluntária. Rachadinha voluntária. Em todo o tempo livre que o senhor tem, o senhor não conseguiu raciocinar nenhum argumento melhor. Shame on you, se você sabe o que significa. É impressionante como, dia após dia, essa pessoa quer acabar com reputações, quer destruir famílias, porque quando atingiu isso a mim, simplesmente comemorou como se não tivesse acontecido. Esse vídeo é do Nicolas? E ele realmente acha que todo mundo é otário de um dia a conta não cair, de um dia não pagar. Mas é o seguinte, o STF pode fazer o que ele quiser, mas há uma lei que jamais ele vai poder derrubar aqui nesse país, que chama-se a lei do plantio, Janones. Aquilo que você planta, você colhe. E por muitas das vezes, você se safou, dizendo que, você sabe que o Alexandre de Moraes é meu amigo, não é mesmo? Você disse isso no Twitter, dizendo o seguinte, que compensa a criminalidade no Brasil, basicamente. Compensa ser corrupto no Brasil. Então o que eu tenho que dizer pra você é que mesmo, mesmo que, porque não me assustaria de você se safar dessa, que eu sei como é que funciona. Até mesmo porque em três instâncias, o teu presidente foi condenado e hoje ele é, hoje ele é presidente da república, né? Aí o que acontece, eu não me surpreenderia dessa comissão hoje livrar o couro dele. Mas, o que nunca vai mudar vai ser quem você é. Essa é a diferença. De quem você é pra quem você é. E é na lata, ó. Tá um na cara do outro aqui, ó. Taca. Porque não há uma linha que você possa dizer contra mim. Uma linha. pode revirar a minha vida inteira. Pode fazer o que quiser. Você nunca vai conseguir fazer isso. O que você tem pra poder dizer... O pior é que ele sabe que é verdade, né? E ele fica. Isso é verdade. Vai fazer o quê, né? Absolutamente nada. A não ser de frames, de narrativas, de homofóbico, fascista. Mas jamais vai me falar de rachadinha. Jamais vai me falar disso. Nunca vai ver eu numa lista de corrupção. E é isso aqui que eu tenho pra te dizer. Então, o que o Brasil vai ver, e pode ser texto, isso aqui vai rodar e muito. Não somente em Minas Gerais. Porque o triturador de Unas aqui, eu espero que seja triturado hoje. Obrigado. Bom, o resultado, acho que vocês já sabem, ele não foi triturado, tá? Ele não foi um julgamento, se você dizem inocentado. Não levaram o processo à frente. E aqui é um trecho engraçado, que parece que o Bolo diz o seguinte aqui. Dá a entender que as pessoas que votaram nele já sabiam que ele fazia isso, e mesmo assim votaram nele. então não tem porquê punir ele. ...de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado e, portanto, os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado tinham conhecimento do caso por veículos de ampla repercussão. É. É o que deu a entender, né? Quem votou nele sabia que ele fazia essas coisas, então não tem porquê, né? A gente fica aqui discutindo isso, se as pessoas apoiaram isso, né? E está assim, o Brasil está assim, né? E aí, depois que teve a votação, que o Danone lá, ele conseguiu se safar, aí teve uma baderna, né? Aí deixa eu... É difícil eu notar, a imagem está assim pequenininha mesmo, eu não posso colocar o áudio todo, é tudo muito complicado aqui, tá? E aí ele está lá, vai gado, vai gado. Aqui, ó, o Conselho de Ética ignora falhas e aprova aparecer de bolos para livrar já Danones. Então, aqui ele intima o Nicolas, tá? Ele fala, vamos lá fora para eu te dar testosterona. E aqui desencadeou um sapeca iaia na casa de noca. Ali está o Nicolas. E aí, e aí eles foram para os corredores, está sem áudio, está pequenininho, é assim mesmo, eles foram para os corredores, aí um falou, tua mãe tem pelo no peito, o outro falou, a tua tem pelo no bico da teta, e aí uma hora ou um falou assim, tua mãe tem pinto. E aí o Danones falou uma coisa, uma coisa que pegou muito mal. Ele chamou o Nicolas de Iadinho. Mas isso é xingamento, Iadinho? Você é um Iadinho. Aí eu não entendi muito bem, né? Porque é ofensa chamar alguém de Iadinho. E aí pegou mal para o Danones, essa parte aí. E ele foi até aqui, fez um pronunciamento aqui, pedindo desculpa para a galera que tem TV da LG. E porque na hora ali que ele estava enfrentando o bolsonarismo, aí ele acabou tendo esse deslize e blá blá e blá blá e blá blá. Mas ficou nessa aí. Sabe aquele meme dos cachorros? Lá que tem gente para separar, eles estão ali querendo brigar, né? Se todo mundo sai dali, eles praticamente não vão fazer nada. Ficou nisso daí. Eu acho que hoje em dia, né? Os influencers estão tudo aí ganhando dinheiro aí, indo para o ringue lá, tipo um UFC aí da Deep Web. Eu acho que os dois poderiam ganhar o dinheiro e sair na mão, marcar isso daí. Eu acho que a gente ia gostar de ver. Eu ia gostar de ver. Você não ia gostar de ver? Comenta aí que eu quero saber. A verdade é que tudo isso é muito triste. É claro que você vai ficar do lado do Nicolas. É um absurdo. É um absurdo ele ter se safado. É um absurdo. Mano, nós estamos, estamos num período dos absurdos. No governo dos absurdos. Então, tudo que é absurdo é permitido. Então, não fique espantado. É isso. O exemplo vem de cima. Olha o que está acontecendo lá em cima. Os absurdos que tem lá em cima. Então, se lá em cima acontece isso, de lá para cá, meu amigo, não é nada. Isso daí não é nada. A verdade é essa. E temos mais coisas aqui. Aqui, depois que teve essa peca iaia no corredor, o Nicolas gravou um vídeo aqui que eu acho que nem deveria ter gravado porque estava com a cabeça quente e falou sobre a Prefeitura de São Paulo. Bom, confere aqui. Cara, peguei o celular e comecei a filmar. Se desse alguma coisa, falei, cara, já provou. Deixa. Que bicho nojento daí. Que bicho nojento. O que você faz aí? Uma live. Vou fechar. O que você está fazendo? Uma live. Vou fechar. Tudo certo. Valeu, cara. Valeu, valeu. Tamo contigo, viu? Valeu, estou junto. 20 mil pessoas aqui com você, irmão. Olha lá. Então, tu vê que o cara não estava muito afim, ele estava nervoso. Eu não sei quem é esse cara que entrou lá com ele. Aí, quando ele falou 20 mil pessoas, eu acho que o Nicolas viu uma oportunidade. Vamos ver. É isso. Para aproveitar aqui, né? É impressionante como... Falou 20 mil pessoas. Pô, vem aqui que eu vou falar. Sim. O Congresso, Justiça no Brasil, realmente é impressionante. O cara simplesmente, finalizando ali a comissão, ele mandou um assessor dele falar para vir trocar a sopa. Como se, de fato, os argumentos não valesse a pena, né? Então, mas aí, essa fala do Nicolas já cai por terra, porque ele saiu atrás do cara lá também chamando o cara. Então, cai por terra isso aí que ele está falando. Por isso que eu acho que fazer de cabeça quente é melhor nem fazer. E aí, depois, veio o Janones me ofender, pedir para brigar lá fora. Enfim, ele realmente é um covarde e a gente só não pode desistir, cara. Quando eu fiz um discurso falando assim, que realmente tem hora que cansa, só que quando você vê contra quem que você está lutando, você começa a perceber que você não pode parar nunca. Porque são esse tipo de cara que vai, sabe, é ocupar espaços que poderiam ter pessoas boas. Então, quem for de boa índole, cara, de boa conduta, pessoas de bem, entrem na política. Sério mesmo, porque isso aqui está um lixo. Isso aqui está um lixo. Entra na política porque isso aqui está um lixo. Simplesmente um lixo. É impressionante como que um cara desse é do Estado Federal e ainda faz o que faz aqui. E óbvio, sai impune. Tem um áudio do cara falando que tem achadinho. Enfim. Qual foi o resultado da votação de hoje? Poxa, eu posso dizer que só perdeu. Eu não vi quanto que foi a votação de cada um. Foi quanto? 12 a 5. 12 a 5. Não é assim, uma votação realmente ridícula. Ou seja, 12 deputados, que eu inclusive vou postar todos na rede social. Peço inclusive que vocês compartilharem isso, 12 deputados que são a favor que um deputado seja pego com áudio de achadinho e não dê nada. Agora eu pergunto para vocês. Respondam. O que aconteceria comigo se tivesse um áudio de um assessor meu falando sobre achadinho? Caçado. Que eu divido, que os assessores dividem comigo o salário deles. O que vocês acham que aconteceria? Meu amigo, eu estava sendo colocado uma manifestação aqui na porta, na minha casa, pedindo minha cassação, minha prisão e com eles não aconteceu nada. É simplesmente isso. E isso desanima, que nem ele está falando. Desanima bastante, mas a gente não pode desanimar porque é isso que eles querem. Eles querem mostrar que a impunidade só ocorre do lado deles e se nós dermos um deslize, vocês vão ser punidos. Então, eles querem te calar, te deixar com medo e eles vão crescendo. E aí, não pode deixar isso acontecer, senão eles dominam de vez, que neste período deste governo a gente viu que realmente está tudo dominado. Última pergunta, o que você acha que vai acontecer de São Paulo se Guilherme Boulos ganhar a prefeitura? Bom, São Paulo é uma capital tão importante, tanta gente trabalhadora, quando sei que São Paulo parece que você não está nem no Brasil, para ser sincero, tem um PIB da Argentina e a gente olha que realmente se Boulos for prefeito de lá, esquece. De fato, não tem condições nenhuma, é praticamente um atestado de que o nosso Brasil só está retrocedendo. Espero que levantem boas pessoas, com coragem, dignas, honestas, para poder mudar o rumo disso daí. Porque, de fato, isso daqui com as pessoas que estão aqui hoje, com um Boulos na frente, realmente é desanimador. Mas a gente não pode desanimar, né? É isso aí, valeu, galera. Valeu, estamos com você, Vicos. Obrigado. É, a gente vê no semblante dele, não pode desanimar, mas bem desanimado mesmo, porque é desanimador, né? Mas isso é no calor ali, no dia, realmente você fica triste. Eu já fiz vídeo aqui também desanimado, que, pá, não quero mais, não quero saber. Isso acontece, não é todo dia que você está para cima, mas depois a gente volta, respira fundo e corre atrás para combater esse povo aí. E nesse sapeca iaia todo aí, a deputada Luísa Herondina, aquela que tem 285 anos, passou mal e foi parar na UTI, né? Mas ela tem 285 anos, mas estão falando que foi por conta disso aí que não teria nada a ver com ela, né? Estão falando que é por conta disso e já estão usando aí o fato dela estar internada para caçar, fazer uma caça às bruxas, pediram lá as câmeras, os áudios e querem ver quem conversou com ela, quem falou alguma coisa para ela e serão punidos. Rachadinha, entre outras coisas, ok, se alguém falou alguma coisa e a mulher lá foi parar na UTI porque ela tem 285 anos, aí vamos dar um jeito de te caçar, de te punir. É o que está acontecendo, é o retrato, é o cenário nesse momento no país, tá? Parece que as leis estão com eles, quem responde pelas leis, tudo estão do lado da esquerda nesse momento. Então realmente está muito complicado e o que eu tenho a dizer é que toda essa cena que você viu do começo ao fim deste vídeo, tudo isso é lamentável e mostra que realmente somos um país de terceiro mundo. Nós temos governantes que, ó, deu até dislike, nós temos governantes que gritam, xingam, querem sair no braço, isso tudo para mim não deveria acontecer naquele ambiente. se ali acontece, né, porra, tu quer que aconteça o que aqui fora, o que vocês estão passando para nós, o que vocês querem que aconteçam, hein? Aí vem falar, olha o ódio nas redes sociais, e bibibi, bababá, papinho furado, né, se os caras estão praticamente saindo no braço lá, então não vem me falar para ser bonzinho nas redes sociais, né? Bom, vou mostrar aqui agora para finalizar a nota do Danone, do Danone, ele soltou a nota lá, né, porque pegou mal, a comunidade lá caiu para cima dele, né, não sei, passam, parece que passam um pano para rachadinha, mas para chamar o outro de Iadinho, não. Anota para a LGTV, passado o calor do momento, após um dia sendo atacado pelo ódio, bom, se você olhar o vídeo, eu não posso colocar aqui, né, ele destilou bastante ódio, vi, é, daqueles que não aceitam resultados das urnas, ouvindo com muito sangue frio, mentiras, insultos dos diversos e até ameaça, é, eu sinto que devo um pedido de desculpas a quem de fato merece, eu sei que tem gente que passou pano para algumas falas que eu fiz, não, passar o pano para coisas que você fez, né, e que você assumiu em áudio, mas aqui me cabe reconhecer que, na tentativa de espalhar, de que, espelhar o bolsonarismo e devolver na mesma moeda, eu usei palavras das quais não me orgulho e que ferem uma comunidade que tanto luta para ter seus direitos reconhecidos, quero desculpar com a comunidade LGTV e com todos que se sentiram ofendidos e fazer o compromisso de não cometer mais esse erro, aham, sei, no mais, vamos seguir trabalhando por um Brasil mais justo, mais justo, e por cenas mais honrosas do que as providas ontem pela truculência dos golpidos de extrema-direita, e ali quando a gente vê as cenas, as cenas de truculências começam com ele, né, intimando e chamando o Nicolas, o Nicolas pro fight, né, e ali todo mundo com a cabeça quente, ninguém tem sangue de barata, o Nicolas já estava nervoso também, e aí deu tudo no que deu, né, eu acho que deveriam ter assessores ali com o Nicolas, tipo, ah, Nicolas, bom, pega o Nicolas e leva embora dali, né, não o fizeram, e aí foi para o corredor e se estendeu isso tudo, e é claro que sempre, sempre vão dizer que partiu da extrema-direita o ódio, porque eles são só amor e divisão de dinheiro, mas eu quero saber o que você achou disso tudo, vem aqui embaixo, comenta, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, e se inscreva nesse canal, se não for inscrito, por enquanto é isso, e a gente se vê, fui! CONNECTADO E aí E aí E aí E aí